Nesse vídeo vai ser a nossa jornada completa virando os 3 almirantes da marinha e upando até o 1500 pra despertar as frutas Quer mais vídeos assim dessas aventuras? Então já comenta aí e se inscreve pra chegarmos aos 400 mil inscritos Galera, hoje a gente tá com um desafio insano Simplesmente eu chamei aqui dois amigos e a gente vai virar o trio insano da marinha Os 3 almirantes mais fortes Então, meu, a gente tá aqui de Kizaru, a Okiji e a Kaino, velho E bom, a gente já pegou aqui as missões, bora lá começar, hein Meu amigo, rapaz, vai ser insano, bora, farmar ele É, velho, agora sim tá insano, mano Meu amigo aqui, Yakut, tá de Ice e também o Force 7 aqui, velho, tá de Magma, mano E, mano, o Force 7 ali que tá de Magma, ele tá sem o clique, cara Nossa, vai tá muito, velho, você tá tipo assim, no hardcore, vai, vai, a gente ajuda E falta aqui só mais uma missãozinha pra eu pegar level 10, hein Falta dois levels Vou usar mais um ataque aqui, beleza, tô level 10 Agora só falta aqui, né Ah, vamos lá então, mano Usa aí o ataque, cara Aí, bora pra próxima ilha que já tá liberado, hein Calma aí que é aqui do lado, ó A gente tá com o barcão, velho Vambora, velho, que a gente vai derrotar uns Mamako E já tamo chegando, hein, bora farmar, velho Vambora, fica ali a nossa missão, naquela pontinha em cima do meio, ó E aqui a gente tá upando tudo força, né Ó, meu amigo, ó A gente já tá aqui level 20, hein Agora é só pegar a missão aqui do Rei Gorila Sobe aí, meu povo Vamos pegar a missão Pegar a missão, né, ó Aí, pega todo mundo aqui, hein Rei Gorila, mano Vamos pro fight, fica lá do outro lado Aí, chegamos, hein Rapaz, bora rebocar ele Cuidado que esse daqui dá dano, tá Agora o bicho vai pegar, velho Vai, meu amigo Acaba com ele Usa habilidade Nossa, ele vai usar habilidade Opa, isso Destruímos, ó E já vamos aqui pra próxima ilha Dessa vez a gente vai enfrentar o Bug, tá Ai, meu amigo Sabe quem que é ele, né O God Bug Pega aqui a missão dele Aqui, ó É o Bob, ó Pega a ultimazinha Ai, meu amigo O pessoal aqui já tá prendendo, tá Ai, vai virar farmador profissional Vambora Só vem aqui Vamos rebocar ele aqui, então Vai, junta nele Cuidado com a habilidade, hein Vai, vai, vai Tá perdido Ih, eu já fui Pronto, vambora Voltei aqui, hein Voltei Vamos logo, vamos logo Ixi Que não vai nem pegar a assistência do boss aqui O Forset, velho Ele tá sem maestria Vai, vai Usabilidade Boa, mano Aí, pegou Beleza A gente só precisa fazer isso Até o level 90 E esse é o último boss Vamos enfrentar aqui, meu povo Agora, galera A gente tá forte Eu consegui o X, inclusive Já vou lançar aqui, ó Pra estrear Tá vendo, ó Ó, meu amigo Bem melhor que o Z, hein Tá, usa aí a habilidade Ah, brincando Ó, rapaz A gente fica atacando o NPC pra longe, galera Ó isso Rapaz Vamos lá Ó, vou spawnar aqui o barco Vamos pra... Não, não Vamos na nossa lanchinha aqui, ó Eu venho na lancha Chama todo mundo Tá, agora a gente vai ir lá pra ilha de gelo Que, inclusive, vai dar pra conseguir mais duas habilidades Bora subir, então, mano Vamos lá pra caverna misteriosa, cara Porque a gente vai conseguir a habilidade do haki do armamento E também vários pulos E também o teleporte, cara Sai comprando aí, ó Compra a primeira, a segunda e a terceira, rapaz Todo mundo pegou Agora a gente tá de haki Tô zoando Tô zoando, velho Vamos lá Ó, vamos pegar aqui a missão, hein As Minion agora De novo vai ser Hardcore E por último Tá na hora, galera Da gente começar o Farmas, mano Literalmente Isso porque a gente não vai mais precisar enfrentar Minion Então vamos, velho Vamos que agora é só rebocar todos os... E eu já fui a mimir, hein Caraca, mano Eu que fui amassado Isso sim Calma Já deixa eu lançar aqui o Z Agora o Xzão Ih, o outro também foi a mimir Calma É só eu Meu Deus, mano Eu tenho que ocupar a vida Não, não dá mais Não dá mais Boa, velho Caraca Chegamos, galera Agora a gente já tá tunado Literalmente Tamo rebocando todos os bosses Não importa, meu amigo Chega dois segundos Acaba com ele Vai, mano Só mais um bozinho aqui Beleza Já taquei tudo Cara Relaxa que eu tô indo a mimir Ai, boa, boa Conseguiu Cê é louco Coloca aqui então a capa, velho Coloca a capa Ai, meu amigo Ai, cê é louco Olha o estilo, mano É o bonde dos almirantes, tá? Agora a gente vai Lá pra prisão Que tamo level 220 Chegando aqui, galera Na prisão Simplesmente tem três bosses, tá? Ah, meu amigo A gente vai colocar um medo nesse doflamingo Vambora Vambora Rapaz Ó, agora a gente vai enfrentar o doflamingo, hein? Só que primeiro É só pegar a primeira missão aqui São três bosses, mano É o Warden Pega aí Vamos lá enfrentar o Warden então Meu amigo Esse daqui tem pouca vida, velho Rapaz Vambora então aqui, velho Já pega o menino Olha isso, mano A velocidade que a gente vai derrotar ele Ele nem lança habilidade, tá? Esse daqui ele nem lança, meu E tem mais dois bosses Aí, vamos pegar level 230 Bora Caraca, já conseguiu o Vzão também, hein? Rapaz Falta só agora o Mano for 7 Que isso, mano Rapaz É, o nosso é bem pouquinho, velho Ah, não, mano Olha esse boss Vamos enfrentar agora o diretor-chefe, hein? Rapaz Amas Que isso? Já fui amassado Isso sim Cadê ele, velho? Cadê o boss? Nossa, eu spawnei modo do jeito diferentão aqui Já tô lançando aqui as habilidades, velho Chega aí Caraca Não, não Esse daqui tá tenso, hein? Esse daqui eu vou ter que upar um pouquinho de vida Eu acho que eu pei força demais, mano E o último boss da prisão Vamos enfrentar aqui o do Flamingo Caraca, velho Vambora, tropa Cê é louco Olha esses ataques da Raiz, velho Não, não O negócio tá muito bonito, né? Tá tudo coloridinho Que selo Tá laranja, viu? Azul Amarelo Cara, tá muito top Nossa, velho Que isso? O do Flamingo tá pior que no anime Vai, vai, vai Opa Boa, velho E, mano A gente já tá aqui enfrentando o Akaino E, cara A gente já pode pegar o haki da observação E cês não tão ligado Que a gente vai desviar o Zotoki do boss, mano É instinto superior, literalmente Rapaz, esse V ajuda muito, mano Não, não Estunando E aqui tá insano, hein? Lancei já o V Ah, meu amigo Cadê o boss? Nossa, velho Ele lançou a lança Tá todo mundo, galera Com a fruta masterizada Todo mundo já tá aqui No ápice de sua força, mano Lança aí as habilidades Todo mundo, velho Tá, falta só mais um pouquinho Nossa, eu fui apagado Reboca aí, então, mano Boa Aí, o nosso último boss, galera Porque agora a gente vai buscar o haki da observação Que, meu amigo, é um puzzlezão, hein Chegamos na ilha dos puzzlezinhos E, bom Agora cês vão me seguir aqui, ó Pra gente apertar os botões certinho Então, tem um aqui, ó Tá, a gente tem aqui mais Mais ou menos os quatro botões Então, vem aqui nessa árvore gigante Boa É, essa tá aqui, ó Só pular em cima Tá, tem um bem aqui, ó Onde que tem esse NPC Tá vendo, ó Diferentão Tá, também tem um outro aqui, ó Já vem Já vambora Pior que tá de light, mano Vou descer a fruta muito rápido E o último fica escondidinho aqui, ó Escondidinho Indiana Jones, mano Esse mapa aqui Que isso Tá, vem cá agora, hein Mano Liberou a passagem secreta Tá, é só pegar aqui essa tocha E vamos lá pro deserto Agora os companheiros acabaram de chegar aqui, ó Pega todo mundo na tocha, hein No deserto, rapaz Meu amigo Vem aqui, então Ó, e vem aqui Chama Ó, vamos tacar fogo Cadê o bonde? Aí, ó Taca agora, hein Cê é louco Logo A tropa do bota fogo, né Ih É o time, cara Beleza Agora vai Vambora A gente tá com o copinho Vamos encher isso Vambora Vamos pra caverna aqui de novo, hein Sabe aquela caverna Que a gente pegou aqui Vem cá, ó Nessa goteira, mano Aqui exige muita habilidade Porque vocês vão ter que irá Mirar, ó Certinho Pronto Ih, já pegou, velho Que isso Aí, pronto Boa Tá, agora é só a gente subir aqui em cima Porque a gente vai falar com o mendigo E passar todo o copo pra ele Ah, e já salva ele, mano A gente tá fazendo o inverso da marinha no anime Cês tão ligado, né? Que a marinha é o vilão Que isso, mano? Se a marinha fosse assim no anime Rapaz Tá, vocês lembram lá do NPCzinho, né? Que tava passando sede, rapaz Vamos falar com o filho dele O filho dele E o pior filho dele É rico ainda Ah, meu amigo Aí eu De chorar Tá, aqui agora A gente tem que tomar cuidado Com o dano, velho Porque esse boss aqui Era pra gente ter enfrentado Ele level 350 Então, mano Cada um dá um tapa Porque senão ele morre Tipo Aí, responde Mano Tá, agora vai Agora vai Aí, boa Pronto Já tá falando aí Que precisa falar Dá reset Dá reset agora Tá, só falar com o Enrico Agora de novo Que a gente vai pegar a relíquia Rapaz Ai, meu amigo Agora sim, hein? Ai Cê é louco Pegamos a relíquia Vamos lá Amassar o Shanks Pronto É só encaixar a relíquia Abra a porta Vambora, hein? Vai, vai, vai Lança já o ataque Reboca Nossa, isso daqui já vai, mano Nossa, deixa eu parar de atacar Acabou Foi? Pegaram a Saber Aqui, ó O boss foi apagado Pegaram a espada dele Vê aí Ixi Não pegaram Vê aí, ó Pronto Tá todo mundo agora Sabrado Ai, meu Sabrado, velho Pega a espada agora Que aí o gente vai conseguir O hack da observação É digno, né, galera? A gente tem que pegar Porque no anime Isso é um milho Pra virar o almirante Tá, a gente só precisa Falar com aquele, cara E finalmente a gente Chegou em Skypiea Pra falar com aquele, cara Ai, meu amigo Vamos subir lá, velho Fala com a lenda Pessoal chegou aqui, então Vamos falar com a lenda Mano Aquele cara, mano Não dá mais aí, velho Peguei aqui Ó, meu amigo Tá, agora Se a gente apertar E Vocês liberarão o poder Ai É o poder daquele, cara Ai, rapaz Tá Vamos voltar lá Pro início de Skypiea Onde que a gente estava Porque é lá O próximo boss E já derrotamos aqui Vários Wifers, hein Agora vocês sabem Quem que é, mano Enerstino E, rapaz Enerstino É complicado, tá? Tá, a gente pega aqui A missão desse boss Nesse boss Nesse NPC Pega aí Pega aí a terceira É, sempre a última Boa Tá, agora que a gente Tá aqui no finalzinho, galera Level 675 Quase Mano, a gente montou Uma estratégia aqui Então aqui, ó O primeiro O Ferset Já inicia o ataque Com V Solta aí, mano Dá, dá Acerta aí Beleza Aí, galera Chega eu Já lança aqui, ó Olha isso, mano O bicho não clica, rapaz Meu, evaporamos Tá, agora que a gente Pegou aqui o levelzinho, galera Todo mundo Vamos embora Teleportar pra ilha Dos iniciantes Porque vamos Pra última ilha Todo mundo já tá morrendo De solos Rapaz É, galera O pessoal tá morrendo de sono E como todo mundo Tá morrendo de sono Mano, você tem que deixar Aquele like E se inscrever, velho Porque namorar Os cara Os cara achavam Que era Nutelinha Fazer o Farmas Já tá todo mundo Querendo dormir aqui, galera Que isso, hein Aí, vamos derrotar O nosso próximo, hein Boss Derrota ele Boa, cara Oh, esse daqui Era forte, hein Mas com a união Dos três almirantes Haha, rapaz E vamos lá, galera O nosso último boss Aqui Reboca ele, velho Reboca, mano Ó, já tô aqui clicando, hein Eu não vou parar, velho Eu não vou parar Clica, clica, clica Vai, 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 vai Meu Deus, mano Ele já tá aí na mimir Calma que o bicho Já soltou aqui a habilidade Mas relaxa Mas relaxa Que falta pouco Ainda tem um hack Da observação E GG, mano Opa Dropei até o óculos dele Nossa, nice, nice Agora sim Ai, agora a gente tem O estilo, velho Equipa aí Ai, ó Ó, 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 ó Ok Como é que faz? Clica aí, ó No itens Aí, vai lá Em acessórios, mano Que isso Agora eu tô com dois óculos, tá? O cara não droppou, mano Trolou nós Beleza Esse é o último puzzle E, galera Comenta aí se vocês querem Mais vídeos assim, mano Que a gente tá farmando De almirante Em grupo, velho Também pode ser de Yoko Que vai ser muito top, hein Yoko Tem um assunto da maneira Tá Chegamos aqui, hein Cheguemos Pega aqui Pega a missãozinha, mano Pega todo mundo a chave Aí, pegou 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 Beleza, mano Pegou Pegou Bora, bora Bora Corre Tamo chegando, hein A tropa do Farmas Rapaz Terra vista, mano Terra vista Bora Vamos farmar Vamos farmar Que isso, velho Tá, cadê Cadê Vambora Entra aí na caverna Vai Agora, for set Você tem que acertar esse visão Lança nele, velho Não, daí não Daí não Usa aqui Usa aqui Achar O cara tá atrás, vai Isso, visão Acerta ele, mano Vai Não Vai, vai Vai que dá certo Lança tudo aí Opa, já tá sendo amassado Acabou Morri, mas Mas faço bem Mano, eu vou perder Aí, pronto Acabou Apareceu o file Com o detetive aí pra vocês Em cima Beleza, beleza E sim, mano Agora vamos voltar pro barco E finalmente, companheiros Agora a gente vai para um mar mais perigoso Vamos dessa Porque a pirataria será erradicada Avante, cavaleiros Vamos Em busca do Desmampice Vamos embora Aqui, ó Aqui, ó Fala com o experiente, capitão Leve-nos As adversidades Pelo caminho E galera Agora a gente vai upar aqui no segundo Sia E despertar as nossas frutas Mas antes disso A gente vai precisar voltar pro primeiro Sia Pra liberar os levels necessários Pro boss desse Sia Pô, verdade, hein, mano Até porque lá é bem melhor que aqui Aqui demora demais Pra fazer muitos minions Lá a gente vai direto contra o boss É, então, galera Vai ser isso A gente vai pegar o level do boss daqui Mas, né Vamos ter que voltar pra enfrentar o Frank E a gente já vai enfrentar aqui Um dos nossos primeiros bosses, né, galera Que continua no primeiro Sia Pô, já tá até muito mais fácil Olha o seguinte Já tá bem aqui É, tem que tacar em vida mesmo, mano Que bagulho Tá fogo Finaliza aí, cara Cadê? É isso Salvou, hein E esse é o nosso último boss, galera Simplesmente É só finalizar Porque a gente vai pro segundo Sia E vai enfrentar, mano E vai ter muita coisa pra gente fazer Ih, velho Eu não vejo a hora de exportar essa fruta Segundo o Sia E a gente tem um problema aqui Ué, velho Mas que problema é esse, mano? Ah, mano É simplesmente que o boss fica lá na China, velho Literalmente Não, sobe nessa pedrinha aqui, ó Sobe aqui Sobe aqui Olha ali, mano Vocês tão vendo aquela árvore gigante ali atrás, ó Mano Caramba É lá o boss, mano Está lascado Aí, acabamos de chegar aí, mano Agora o bagulho vai ser louco Ligue aí os hacks da observação E ataca ele, rapaz Meu Deus Ele já tá com a metade da vida Estunou ele Boa, Yakult Aí, mano Agora vamos lá Só finalizar Ai, beleza Cara, tá salvando muito a gente farmar em grupo Por causa que esse boss é muito difícil E a gente vai enfrentar o nosso último boss Mano, a gente tá muito feliz, galera Porque simplesmente demorou um século A gente precisou upar 800, não A gente precisou upar 100 levels pra chegar no 850 Eu tô correndo uma maratona, cara Pior é que o pessoal aqui tá correndo, galera Daqui até ali O bom é que a gente aqui tá de light, né Mas mesmo assim, mano É muito longe Não, não tem como, galera A gente aqui ia andar muito Trisão de uma light, mano Uma light misturada com a magma faz tudo, tá ligado? Não pode esquipar de ali perna Não, aí agora A gente já tá malhando as pernas aqui, velho Simplesmente isso E, mano, começou aqui uma factor Bora fazer, tropa Cadê vocês? Meu amigo, a gente tem que aqui, ó Acertar esse núcleo Meu, sem parar, velho Porque tem um tempo Mas eu acho que a gente consegue, né? Tá em três, mano Não é possível Vai lançar tudo Vamos lançar tudo aí já E já vamos derrotar aqui, hein? Acaba com ele, velho Já tá acabando até a estamina aqui Pior Eu tô com 300 de estamina aqui, velho Opa Opa Que isso, velho Tá Olha a fruta que eu ganhei Cadê vocês, mano? Logo ganhei logo a fruta aqui, velho Oxe, o cara pegou ali a arma do tóxico aqui, ó Cadê? Oxe, você tá dentro? O cara ficou preso dentro da backdoor, velho Pior que você vai ter que se teleportar, mano Ai, dá reset, dá reset que é melhor E aqui a gente ganhou, mano A fruta da magma ali, ó Cê é louco, mano Já guardei aqui, cara A gente teve sorte, teve uma fruta até que muito boa E, mano, tem uma missão aqui Que é obrigatória a gente fazer E vai ser meio chatinha, hein? Ah, não, cara Eu não acredito A gente vai ter que derrotar aqui Cinquenta piratas do cisnei Beleza Cês já tão aí ligado Que a gente vai ter que derrotar minion Mas o bom é que a gente ganha Trinta e cinco milhões de XP Só que a gente tá com o bucho Ou seja, a gente ganha setenta milhões E pra gente o passo precisa de onze milhões Então, basicamente, a gente vai ficar rico de XP Vamos pra uns dez levels E, mano, já completaram aqui a missão Eu vou fazer aqui essa E, ó, vai chover XP Ó, 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 ó Olha o XP, ó o XP, hein? Caraca, mano Não para, olha Rapaz, é brilhando toda hora O de XP, filho? É o farm aqui, velho Ganhamos logo dez levelzão Já deu destacar tudo em vida Pra gente se preparar pras raids E, mano, agora a missão é fácil, hein? Todo mundo falar com o Bartilo aqui novamente E tem uma técnica do XP Rapaz, então tá Agora a gente tem que derrotar o cara das molas Então a gente vai voltar Só que agora Vamos falar com aquele NPC da West Daquele lugar Aí, é só pegar a missão aqui do Jeremy E, olha, nem é necessário Mas o bom é que a missão é derrotar E a gente já pega a outra missão inclusa, mano Então a gente vai fazer duas ao mesmo tempo E já vamos enfrentar o boss aqui, cara Pega ele, pega ele Amassa Nossa, esse daqui não vai clicar mais, né? Esse daqui já foi, já foi, já foi Vai, 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 vai Nossa, os ataques Meu Deus Aí, agora é só sair clicando aí E, olha, agora Nossa missão vai ser simplesmente Ir pro Coliseu E fazer um código secreto Tá, agora a gente vai precisar aqui, ó Ativar os códigos, hein? Vem cá, velho Primeiro é o Y aqui, ó Esbarra no Y Ficou verdinho? Tá, agora a gente tem que ir no infinito Cuidado pra não esbarrar em outro Se não, vai ter que resetar, velho Agora o infinito, cadê o quadrado? Tá bem aqui, ó Encosta Bem cuidadoso, velho Pera aí, velho Isso aqui é um quadrado? Ah, isso aí é um... Um bagulho? É um bagulho Vem aqui do S Aí, deixa eu ver aqui Cadê o M? Ah, aqui, ó Um Mzão de cria, hein? Agora o F Esse agora tá fácil, ó FNB agora Termina aqui Boa Todo mundo pegou aí Ai, meu amigo Pronto Completamos um dos puzzles principais Pra gente ir pro terceiro Sia Só que agora a gente vai voltar a farmar, meu amigo Vamos farmar lá no Jeremy E vamos derrotar o nosso último aqui Meu amigo Depois vai ficar difícil, hein? É logo o Fujitor Azera Difícil pra gente, você tá louco Ah, não Eu acho que não tem mais difícil, não, galera Literalmente Jopamos 500 bilhões de levels Ai, ai, mano E, ó Faltou um levelzinho aqui Eu vou chorar Faltou um levelzinho E um tiquinho, inclusive Ai, meu amigo Nossa, isso vai dar raiva, mano Quando fica assim E, mano Agora a gente vai ir lá Pro Fujitor, hein? Rapaz Esse daqui vai ser mais fácil Porque ele fica no chão Ele é pertinho, meu amigo Vamos acabar com ele, hein? Rapaz Tem como acabar com ele Umas 500 vezes por segundo Agora a gente vai farmar Já não aguento mais correr, cara Caraca Agora se a gente vai parar de correr Porque é ali, ó Naquele jardim gigante, meu amigo Olha o pé de feijão aqui, ó Cê é louco João do pé de feijão Corre E, mano A gente já tá aqui o pano, galera E, rapaz Só tá pouco Sabe pra quê? Sabe pra quê? Ah, meu amigo Pra despertar aqui as frutas, velho Meu Deus Rapaz O pior, galera É que o segundo C Parece que se farma, farma, farma E no upa, velho Porque é 100 levels a mais E vai ficando mais difícil E os bosses Tipo, vai ficando mais longe Eles começam a dar menos XP Cês lembram lá Que no primeiro C A gente upava 10 níveis, mano Em um boss? Aham Nossa, mano Aquilo ali era perfeito E aí, então Aqui a gente começa a upar, galera 2 níveis 3 níveis Então o negócio é muito hardcore Já tamo chegando aqui no level 1000 Mais oitinho E aí, rap Eu quero é nível É isso que eu quero Farma aqui, velho O bom da gente despertar aqui as frutas É que depois, meu amigo A gente vai upar mais rápido ainda Porque as frutas vão ficar mais fortes A gente derrota mais rápido E esse aqui é o último boss, hein Falta muito pouquinho aqui Pra chegar no level 1000 Nossa, mano E falta muito pouco Pra gente fazer as raids, velho E aumentar a nossa raça, né Uhum Meu amigo Falta muito pouquinho Já tô level 1000, galera Mas só tá aqui O pessoal pegar E a gente vai despertar aqui As frutas Meu amigo O bagulho vai ficar louco E, mano Aqui agora a gente vai ter que usar um código, hein Então vamos entrar aqui dentro do laboratório E ativar a passagem secreta Aí, todo mundo chegou E, mano Vocês vão colocar aqui a sequência de red Blue Aí depois vem o green E depois azul, mano Vamos colocar aqui Pronto Já liberou Colocou aqui, ó Vermelho Nessa parte Azul Verde E azul Cês tão pulando Clica, 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 clica Beleza Tá aparecendo aí um Não, não Mas é pra clicar aqui, ó Em cima de onde que eu tô Tá indo sim, cara Tira essa lança da mão Meu Deus, cara Aqui é o quê? Aí é vermelho Colocou aí vermelho no seu? E a cor que você colocou? Tira, tira o estilo de luta aí Aí, pronto Clicou? Vermelho Azul Aí depois aqui você coloca verde e azul Meu Deus Então começou aqui a nossa primeira raid, galera Cês tão preparado, meu amigo? Com toda certeza Com toda certeza Sabia nem apertar a moto Ah, para Vamos lá, vamos lá Ó, ó Agora, hein Cuidado pra não morrer, velho Que esses bichos dão muito dano, velho Então manda Manda aqui, ó Vambora, vambora Eu já vou lançar Nossa, já tomei mil de dano Sai fora, velho Vai, não pode morrer, mano Caraca, é muito dano, mano Vai, vai se mexendo, galera Vai se mexendo aí Pra vocês não morrerem Porque senão Cês tomarem aí o combinho, velho Cês vão tudo a mimir Aí, a primeira raidzinha aqui A gente já completou Tem mais quatro ilhas E eu já fui a mimir aqui, galera Queria falar nada Mas o negócio aqui, ó Tava tão fácil Não me viu nada Tá mimir até Ai, ai, mano Opa, agora Agora falta pouco, mano Falta pouco Não falta pouco é nada Mano, a gente não conseguiu aqui Fazer a primeira raid Então a gente vai treinar mais, né Literalmente farmar mais level Pra vir mais ou menos level 1300 E finalmente despertar É, mano O bicho vai pegar aqui Rapaz, o negócio tá difícil A gente já começou aqui agora Farmar no Smoker E, mano Ainda bem, velho Eu não aguentava mais ficar naquele NPC Isso porque a gente teve que upar uns 200 níveis, né, Bia? Cê é louco É coisa demais Eu tô ficando aí maluco, mano Careca de todos os jeitos já Ó, mano, não tem como, né, véi? Ó, farmar 200 níveis e um boss, mano Cê é louco, cara Já pra gente ter ido nos milhas e tudo mais, mano Já vou até parar de dar dano Porque esse é o boss mais fraco aqui do segundo Sia, mano Vocês viram que a gente derrotou rapidão, mano Nossa, sim Muito rápido Não, então, mano Esse daqui é GG Agora a gente só precisa farmar isso daqui Mais 300 milhões de vezes, velho Porque o próximo, se eu não me engano É level 1350, mano Mais 200 level de novo E, nossa, mano A gente já tá aqui level 1290 Faltar só mais 10, galera E aí eu já começo a despertar Mas antes a gente precisa também de mais vida, né, véi, mano Senão a gente vai acabar sendo amassado De novo Ah, de novo, mano Então é por isso que eu já tô com 7 mil de vida aqui, galera O Forset já tá também com 8 mil 8 mil E a coach 6kzinho 6kzinho É, tem que o pai é vida agora É o tanque humano, ó Level 1300 no último boss E partiu despertar a fruta E aí, galera É o bonde do despertar, sabia? Se a gente já tava forte Agora, meu amigo Agora a gente vai deixar todo mundo Careca, velho Com essas habilidades E bora ativar o código de novo aqui Vai ter que colocar, ó Red Blue E agora Coloca green aí, velho E azul de novo Você tá andando pelo botão Caraca Vamos lá, hein Ó, agora é a hora A gente vai vingar A vingança, meu amigo Não aceitaremos a derrota A derrota não é uma opção Caraca, velho Segundo round, hein E agora a gente tá tankando, rapaz Eu quero ver a próxima ilha Porque tem um boss lá, mano Tá vendo? A pirâmide surge, galera E parece que a gente vai precisar Da ajuda da nossa amiga conta, galera Principal país de Buda, meu amigo Porque senão A gente tá lascado, mano Vamos ver aqui Como que a gente vai enfrentar aqui A última raid, velho Ah, não, mano A última ilha, né Na verdade Nem a última raid Tem mais 500 pra fazer Literalmente é da nossa amiga mesmo, velho Que é o brabo, né, mano É o cara da Buda, velho Na anime também é da marinha Então vamos lá, velho Cara, agora é só personagem de light, tá Toma cuidado Explode eles Salve-se quem puder Fuja para as colhidas Meu Deus Já tô com a metade da vida, mano Eu nem começo aqui Nem começo a batalha Aí, galera Já tá derrotando aqui o boss Vambora, galera Vambora A gente não desiste, não Meu Deus Eu fui combado Sai de mim Caraca, mano Olha isso Tô com 3 mil de vida Mano, minha estamina acabou Literalmente Acabou Acabou aqui Tô com 44 de estamina Então vamos solar essa raidzinha, galera Mano, 1800 de vida Sai de mim, velho Mano, mano Agora eu tenho que jogar um pouquinho o recuado E não vai ter jeito, galera Já morreu aqui umas 3 vezes Mas relaxa Que agora, mano A gente vai ter a nossa ajuda Pelo menos com a Buda, galera Porque senão vai ficar impossível Sério A gente teve uma que perdeu Faltando 1 minuto, mano Então o negócio aqui É muito hard, galera Acho que é aqui, ó Já uns a Buda, velho Parceiro dos Almirantes Já Que meu Deus Mano, na moral Tá muito hard A gente tá com 8 mil de vida E parece que as nossas frutas Não dão dano Principalmente naqueles tanques lá Quando aparece Aí, o boss tá morrendo Meu amigo Nossa, já tomei uma na cara aqui, velho Acaba com ele, tropa Acaba, velho Deixa eu ver se eu acerto ele Não acertou Aí só mais um pouquinho Acaba com ele, velho Ó, ele tá usando sempre as habilidades de inimigo, mano Ele tá me focando nesse cara aí, ó O bichinho tá mortinho Mas ele vai logo me atacar, velho Já voou até começar a voar Aí falta pouco Vai morrer Vai morrer, velho Caraca, velho Acabou Meu Deus, mano Rapaz Que raid foi essa, galera? Tá bom Completamos aqui a primeira, né, velho Então liberamos aqui o Zzão Caraca, mano Agora a gente tem o Z aqui Pelo menos Que é mais forte que o comum E finalmente A nossa última raid Mano, tô acreditando nisso Vocês tão acreditando? Eu não Muito tempo, mano Beleza Liberamos agora o Zzão A nossa conta do Carregas tá ali E olha, velho Agora como é que fica o tamanho desse V, velho Gigantesco A gente já tá com tudo com upgrade Olha, velho Não, não, não Rapaz Agora o negócio ficou top E sabe o que tá faltando agora? Despertar suas frutas, mano Então vamos começar agora pela Ice Então se inicia aqui a raid do gelo, mano É uma das mais fáceis aqui de todo o Bloxoros Porque é uma das primeiras, né, mano Ó, tanto é que os NPCs, eles são fraquinhos, mano Olha isso, ó Eles derretem, rapaz Isso aqui que é bom Isso aqui que é raid, boa Eu não quero mais ver a da Light, não, mano A gente foi amassado em 300 formas de países diferentes Nossa, mano Eu vou nos armar aqui Porque a gente vai ficar muito mais forte Próxima ilha aqui, mano Vocês viram que foi rapidão, velho Na moral A gente passou muito menos mal, galera Aqui, velho Caraca, mano Agora tem a da Magma Que é mais difícil que a minha E é mais difícil que a do Ice, mano Eu quero ver Eu tenho medo disso, mano Eu tenho medo, velho Mas pelo menos aqui a primeirinha a gente sola, galera Mais uma ilha aqui solada, hein, galera Agora tá muito fácil mesmo, mano Nossa, velho Já caí aqui na água de novo, mano Água aqui, mano Tá atrapalhando, velho Que que é isso? Já vamos aqui acabar agora com os NPC, galera Agora a Light está ficando potente, mano Ó, já soltei aqui outra habilidade Boa, já finalizamos É, rapaz Eu quero ver quando todo mundo estiver com fruta despertada Porque aí, meu amigo Vai ser um Farmas Não vai ter jeito Ô, velho O segredo da água é concentrar o chakra dos pés aqui Não, olha esse cara O pior que tu tava aí sem a Ice Agora apareceu Beleza E a última ilha tá lá, mano Por incrível que pareça Tem uma estátua ali gigante Que, mano, não faz sentido Não sei se é da Buda, galera Mas, mano Não faz sentido até hoje, hein Podia ter um update, inclusive Olha o bagulho mó gigantão aqui, doidão E, mano, o boss morreu aqui Eu nem percebi, cara Que que é isso? Foi muito rápido, galera Tá, já completou aqui E agora tem uma habilidade da Ice Aí, pronto Os alzezão aí Deixa eu ver como é que tá, ó Cê é louco, velho Agora os tornadinho, ó Aí, verra Já vou aqui desbloquear A última habilidade despertada dessa fruta, hein Agora só falta o 4-7, né, mano Só tá demorando Mas, ó, ó, ó Cê é louco, mano A tela fica toda congeladinha Eu uso o X agora Ó o X Mano, ficou gigantão, velho Que que é isso? Usa o C Agora, o Cezinho é bravo, hein Ah, não O Cezinho ficou Caraca Vai, usa o V Agora, pra finalizar Ó, ó Caraca, mano A uns até que ficou maior, né Agora a gente tem que ver o dano Mas antes disso Despertar a fruta mais forte do jogo Sabe? Ai, meu amigo A mais forte assim Depende, né Pra solar ser a bicha Isso daqui é em 5 segundos Então vamos lá, mano Despertar a magma Começa a nossa última raid Mano, o negócio já ficou doido, velho Vocês estão vendo aqui Que a ilha tá diferenciada Próxima ilha Mano, eu tô com medo do boss, cara Tô ansioso, hein Rapaz, eu tô com medo Que eu não lembro muito aqui Como é que é a força Mas eu sei que ele é muito forte, velho Rapaz, mas, ó A gente já tá com duas frutas despertadas Ou seja, a gente tá muito mais forte ali Como a gente tava antes Então eu acho que é um requisito necessário Para a gente solar Eu até que eu só tô no laserzinho aqui de cima Beleza, já ataquei aqui, ó Meu Deus, mano Agora os ataques da Ice Tá ficando bom Porque tá tudo gigante, mano Pega os bichos lá em Narnia Última ilha, mano Ou é a penúltima Acho que é a última Talvez, né Bom, a gente vai ver Quando o boss spawnar em si Ah, não É a ilha 4 Eu acho que o boss vai spawnar, velho Ai, rapaz Será? Meu A pessoa O pessoal aqui já viu a força dos minions, mano Como é que tá aqui com a magma Tem que desviar desses golpes Porque a magma, mano É muito forte, cara Aí, vamos acabar com a última NPC dessa ilha Agora sim é a final, meu amigo Vambora E tá spawnando a lenda, meu amigo Fujam para as colinas agora O terror da ranqueada chegou, velho Beleza Já vou atacar ele aqui Boa Mano, ele já lançou ali uns habilidades Olha O menino já tá lançando a habilidade Vou sair de perto dele O boss tá morrendo, galera Meu Deus Ele já lançou um maninho em mim, velho Que eu fiquei calvo Tá, agora Falta muito pouco, mano Esse boss é hardcore Ufa Derrotamos Tá, agora Mano Forzete Você vai ganhar a melhor habilidade, cara Agora é só a magma, meu amigo Vai ficar o bagulho apelão Aí, agora é só você testar o Zezão É de segurar É de segurar Segura o Zezé agora Olha isso, mano O bicho vai pegar, filho Agora sim vai ficar de boa Aí, o Forzete já liberou todas as habilidades da magma Mano, testa aí, hein Rapaz, mano Vai, usa aí então, Zezé Caraca Ô, esse Zezé é muito bom, velho Não, tudo dessa magma é boa Aí, usa o Zezão É, tem esse aí também, mano Que acerta Testa o Zezé Rapaz Ah, e agora eu vi, né, mano Mais boladão de todos, rapaziada Olha só É o insano, mano Que isso, velho Cara, sacou Mas agora Amassante Ô, eu liberei o que eu mais queria, hein, mano Ó, ó Meu fly, né Caraca, mano E o pior que o fly dá dano também Dá tudo dano da magma É muito forte Agora vamos lá Porque a gente vai ter que voltar a farmar, meu amigo E pegar level 1500 Aí, todo mundo pegou já a fruta de um milhão, galera Porque a gente esqueceu de uma coisa De derrotar o do Flamingo, cara Aí, agora bora subir aqui nesse castelozinho E bem aqui na mansão A gente vai entregar a nossa fruta de um milhão Pronto, é só falar aqui com o mano Trevor, beleza Agora a gente vai ter que doar a nossa fruta Só vai falar aqui mais ou menos duas vezes, mano Aí, agora Toma minha fruta, mano Ele já pegou, galera Pegou minha frutinha, rapaz Aí, pegou de todo mundo a fruta Bora, ó Vamo cá Desce, desce Aqui, velho Beleza Só se preparar, velho Porque agora a gente vai enfrentar o do Flamingo Derrota ele Amassa o menino, velho Eu quero ver se esse do Flamingo aqui vai tancar, mano Calma aí que agora Morreu já, mano Já era Já tá me... O pior que a gente tá agora com bastante vida, mano Dá pra até tancar ele no soco mesmo, ó Cê é louco, cara Agora sim, hein Agora eu vi a evolução E apareceu pra vocês ali Tudo lá aqui em cima NPC secreto desbloqueado e tudo mais Aham Ah, então tá de boa Agora, mano É só a gente pegar o level 1500 Que é GG E falta muito pouco pra gente zerar aqui, galera O segundo Cia A gente até não vai pular a última ilha Porque não é tão necessário Afinal, mano O boss Ele é level 1485 Vai precisar trocar de uma ilha Fora que esse daqui é bem mais fraco Ele não spawns se a biche E, mano, a gente já liberou até aqui as chavezinhas Que agora a gente vai usar, mano Tá, tem uma aqui Já usei E, cara, eu não ganhei A outra chave do Rengoku, velho Calma aí Deixa eu testar aqui Realmente, mano Eu não peguei nem a outra chave Só da biblioteca Aí, ó Usa a chave aqui, ó Vem cá Ah, essa é outra chave Vem aí Conseguiu? Boa Usou Vem cá, vem cá Vem aqui Já que você tá com a outra chave Bem atrás, ó Aqui, ó Lugar secreto, hein Rapaz Não, não tem nem como dropar Aí, ó Pega aí Pegou a espadinha do Rengoku, hein Que... Caramba Espadachim, espadachim E esse pode ser o nosso último boss, velho Por favor, cara Nossa, se faltar Vai faltar um tiquinho, galera Vocês não têm noção Eu já vou chorar, tá? Eu vou chorar, mano Opa, opa Mano Faltou, sabe quanto de SP? 9 mil, velho 9 mil Eu não acredito nisso, mano A gente junta 40 milhões E se faltar 9 mil Beleza Tá, vou acabar com esse aqui Pera aí, pera aí Upamos, velho Level 1.500 Agora já dá pra ir Pro famoso segundo C Terceiro C, né Na realidade Tá todo mundo aqui no Coliseu O Uber já nos teleportou E galera Venham, sigam-me Porque agora A gente vai enfrentar a lenda, velho O que acontece se todo mundo clicar, velho? Então vamos lá Tá, tá conversa aí Já tá falando com ele Por que admin? Clica aí Até o por que de admin Admin Agora Clara Demir Vai, clica, 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 clica Ó, todo mundo vai pra cá Beleza Vamos deixar esse cara careca, velho Nossa, mano Acabou, acabou Meu Deus Eu não sabia que dava pra ir pra todo mundo pra cá, mano De verdade Eu achava que, tipo, cada um ia ficar numa ilhazinha Mano, que doido Tá, agora é só a gente acabar aqui com o Hippie Indra Minha amiga, acaba com ele, velho Acaba com o bicho Ih, acabou, velho Tá, oxi, oxi, oxi O Hippie Indra bugou Que isso, velho Como assim? Será que vai ter que matar cada um? Vai ter que matar? Ó, começou a cutscene aí? Aham Ah, então Mano É, então Só começou lá no 4-7 Porque ele matou, tá ligado? Vamos ver Agora começou pra mim É, agora só falta você, mano Então tá aqui acontecendo a cutscene Cara Meu Deus, velho Quanto bug sai Ai, muito bom Tá, de luta aqui já acabou Agora é só esperar a tropa, velho Pra gente ir pro terceiro Sia Então vamos lá Terminei aqui Agora vamos lá pras docas 3, hein Aí, é só apertar agora aqui o botão Fala com o capitão E termina, velho Vamos pro terceiro Sia E finalmente todo mundo chegou Galera Agora sim A nossa aventura do terceiro Sia Vai começar E galera Não esquece de deixar aquele like Se inscrever E comenta aí Se vocês querem A parte 3, né Que a gente vai do 1.500 Até o 2.400 E aí Tchau 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 Tchau